O beijo é louco, isso não era pecado Isso é tudo que faz uma pessoa sangrada O beijo é louco, isso dá medo Terido no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao vento de notícias Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando o carro assim Eu te esqueço aqui Vem uma tragédia E não há tanto pra me procurar E não costumisou os riscos Eu estava aqui o tempo todo O outro só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros chibres, outros ilícitos Eu estava aqui o tempo todo Quando o sol você não viu Você está sentindo e vindo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha mão E mesmo que nada funciona Eu estarei de pé De queixo ferido Depois do seu rito é vermelho E acha graça, mas eu não ficaria E a pena só um instante Vou aproveitando o carro assim No ponte de sucesso aqui Vim uma tragédia E não há tanto nem me procurar Em outros chibres, outros ilícitos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros chibres, outros ilícitos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje eu não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Eu sei te sobrar, queridas Que não se empaixam, não se curam E essa vez de ver se a outra hora vai passar